E aí rapaziada, vamos para mais um episódio do quadro Encontrando Raridades. Quem encontrou a raridade dessa vez foi o Magal Evermembro do Metamachine Squad e foi raridade em dose dupla. Ele encontrou duas MZs zeradas, guardadas, com peças inclusive importadas da Alemanha, com manual e tudo. Mano, que que é isso cara, que achado. MZ que foi tão desqualificada pelo brasileiro e é uma motocicleta tão legal, dois tempos. Nossa, da hora, uma 250 bem interessante. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo rapaziada, tamo junto, solta a vinheta, é nóis, falou. Fala pessoal, eu sou o Vinícius, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metamachine Garage. Oi pessoal, bom dia. Ó, agora seis e meia da manhã. O sol acabou de nascer ali, ó. Carro já cheio de caixa. Tudo preparado aqui. Nós vamos dar início aí a operação MZ. Vamos sair aí para fazer o resgate das duas motos MZ perdidas lá em São Paulo. Vamos fazer o resgate delas hoje e depois vamos restaurar elas. Aí eu mando mais vídeo. Lá da casa do Sr. José, eu não sei se eu vou poder fazer vídeo, que o senhor já tem 73 anos e é meio sistemático. É, meus amigos, eu venho apresentar para vocês dois produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival. Uma pasta antideslizante e antiderrapante indicada para correias de transmissão de qualquer espécie. Aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol. Um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias. Aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas. Melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima. Ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Borraco. Link na descrição. Obrigado. Apaziada, olha que interessante. Esse achado, né? As duas motos guardadas na casa desse senhorzinho. E, cara, é o verdadeiro barn find, né? Que é o achado de celeiro. Que é a expressão que os gringos usam, mas aqui no Brasil não tem celeiro. Mas é a garagem do cara lá. Vamos acompanhando essa trajetória. Olá, pessoal. Estamos aqui na Missão MZ. Já acabando de descer a serra. Ali embaixo hoje não dá para ver porque está tudo neprim, né? Mas ali já é São Paulo. Já estamos ali rumo a Lapa, São Paulo. Para resgatar lá as lendas do ano 80, né? Dos anos 80 ali. Em 1986. A nossa MZ alemã que esteve por aqui por pouco tempo. Fazendo uma observação aqui, rapaziada, a MZ que foi tão marginalizada pelos mecânicos brasileiros que não tinham noção na época do quanto que essa motocicleta era legal, é duradoura e muito, muito interessante, né? Ela não é de alta rotação, ela é uma rotação média, é um dois tempos maravilhoso. Só que na época o brasileiro não tinha as manhas de trabalhar com a ignição dela. Então eles acabaram condenando a maioria dessas 250 aí. Mas é muito legal. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Pessoal, é o seguinte, como o proprietário era bem sistemático e também já é de idade, né? Não adianta a gente ficar tentando fazer gravação lá na casa dele e tudo mais. Então o McGyver fez uma sequência de imagens e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cara, caixas e caixas de peça, reserva, isso aqui é muito legal. Lembrando que são duas motocicletas que o McGyver comprou, as duas são MZs, né? Uma ele comprou nova, tirou zera e a outra é um protótipo, olha que interessante. E aqui nós temos uns baldinhos de água, né? Com diversas peças, olha que legal. Uma parrada de molinha aqui presa, olha que da hora. Esse ponto aqui, quer ver? Olha, carcaças de motor, tampas. Mano, estado de conservação muito bom mesmo. Olha que da hora. Nossa, sem palavras mesmo, eu fico até sem jeito porque eu gosto demais da MZ. Olha o tanto de cilindros, porque a galera, nossa. Ai, porque não acha, porque não acha. O McGyver tem um monte agora. Olha o vidro brequim, como eu falei pra vocês, é um motor de média rotação, né? Então, ele não sobe o giro como esses dois tempos pequenos comuns. Isso torna muito gostoso de andar. O motor fica fofo, fica suave, compassado, sabe? Bastante divertido mesmo, cara. E que achado, mano? Que achado é esse? Agora eu vou mostrar pra vocês a foto do motozão, olha só. A gente chamava de caixote, tem umas regiões que chamavam de caixa d'água, os outros chamavam de cabeção, é? Cabeção lá, ele. Mas é, exatamente assim. Olha o tamanho desse monstro, cara, com essas aletas. Nossa, que maravilha, que negócio maravilhoso. Nossa, eu gosto demais. Aqui nós temos as duas motos encostadinhas, olha aí pra você ver. Nossa, mano. Olha o estado de conservação. Olha os acabamentos, cara. Do painel, tudo aqui. Cilindro mestre. Olha só, cara, que espetáculo. Essa aqui, ó. Olha. Nossa, mano. Painel, MZ, né? Pode ver que a rotação, como eu falei, nem é tão alta pra dois tempos, né? Médio, ó, 8.000 RPM. Os acabamentos todos aqui do painel. Olha que interessante. Nossa. A lateral. Aqui nós temos o motor montado. Nessa aqui. Olha que interessante, cara. Como que o motor é. A motocicleta, ela é muito bonita, a MZ. Ela tem essa menção gringa, né? Porque diferente do padrão japonês, que é tudo muito igual. Essas motos euro e afins, né? As britânicas também e tudo mais. Elas têm esse feeling diferente, essa sensação diferente, né? O que os engenheiros podiam ousar na estética. É não fazer tudo igual, igual o japonês faz, né? Então aqui nós temos a outra, né? No cantinho aqui. Lembrando que ele comprou as duas, tá? Levou as duas embora. Sortudo. Sortudo, velho. Olha, acabamento da carenagem, o puxador. Eu queria, viu? Eu queria muito. E observem. Catálogo de peças da MZ. Ele tem. Olha que da hora. Esse aqui é o modelo... É gringo, né? Tem a versão dela com a bolha. E com um spoilerzinho também. Olha lá. As duas que vieram para o Brasil. Esse aqui é muito bom mesmo. Olha lá. Manual de serviço. Que é o modelo 250RS. Que é aquela, né? Olha que legal. Parte do manual aberto. Olha que da hora. Nossa. Sem palavras, hein, rapaziada? Opa, pessoal. Parando rapidinho para falar sobre o pó de sementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto. É nóis. Olha, pessoal, resgate das MZ concluído, já voltei, estou em casa, agora é mais ou menos meio-dia, não deu para filmar na casa do homem lá, que nem eu falei, que ele já tem mais de 70 anos, ele era sistemático, então não consegui filmar lá, mas o resgate das duas MZs está concluído, elas já estão aqui em casa. Uma MZ beige, que ele já foi personalizada, que essa aí tem uma outra história no documento, que depois eu vou contar para vocês, que ela é uma tela em branco. E a MZ vermelha, que ele é o único dono, tem nota fiscal e tudo da MZ. E aí, além das motos, tem um motor ali, tem mais uns balde de peça, caixa de peça e não tem, a picape veio lotada de peça aqui dentro. Tem um cilindro ali, um monte de balde, um monte de peça nova, que nunca foi usada. Cheio, a picape lotou de peça, se abrir a porta do lado de lá, as peças caem para fora. Aí depois eu vou descarregar e eu mando mais novidades para você. Essas duas eu vou restaurar, deixar elas zero. Ah, pessoal, olha que legal. As duas MZs em excelente estado de conservação, com diversos acabamentos e agora em boas mãos. O nosso irmão Magai vai fazer uma restauração bem legal nas duas motocicletas e eu acho que, putz, cara, pelo menos a gente consegue ter alguns exemplares dessas RS250 no Brasil, à vista que, à época, o pessoal condenava muito essas motos. E eu sabia, falei, cara, esse time vai sumir, vai sumir e desapareceram. Mas que bom que nós temos esses dois exemplares e a gente vai seguindo. Qualquer atualização que ele for fazendo, eu vou pedir para ele gravar bonitinho e mandando para mim, lá no grupo do Metal Machine Squad, para a gente ir acompanhando e também atualizando vocês. Eu particularmente amo a MZ, tem diversos modelos e diversas ordens diferentes. O som dela é maravilhoso, a moto é maravilhosa, sabe? E é uma viagem no tempo, com certeza. Fico até meio nostálgico aqui. No mais, rapaziada, quero agradecer a todo mundo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Acorda-se, membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria e a academia Metal Machine de mecânica. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva, se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou.